Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Peço a vocês se inscreverem no meu canal, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais e peça para os seus amigos se inscreverem no meu canal. Hoje vamos fazer uma brifidade deliciosa. Vamos lá comigo fazer essa delícia? Bom pessoal, vamos fazer a nossa brifidade de rapadura. Eu tenho aqui quatro copos de rapadura raspado, que não pode ser rapadura serenta. O copo, aquele copo americano ou aquela xícara de 240 ml, tá bom? Ou de 200 gramas. Um quilo de polvilho, não pode ser aquele polvilho fininho, tem que ser esse aqui ó, meio caro soudinho, tá bom? Vamos com um polvilho caseiro, tá bom? Vocês viram nessa casa da roça, você encontra esse polvilho, tá bom? Então um quilo de polvilho. Meio copo americano de açúcar. meio copo de óleo, também americano. Uma colher de sopa de pó para bolo, pó royal para bolo. Tem uma pitadinha de sal, ó, o sal é a gosto, tá bom? Oito ovos inteiros, tá bom? Agora nós vamos colocar no liquidificador. Colocando no liquidificador, você vai bater bem batido, tá bom? Que eu vou dar um cortinho para poder não fazer zoeira, tá? Então vamos colocar os ovos. O fermento vai ser por último, tá bom? Que eu vou bater ela bem batido, vou colocar em uma bacia para nós acrescentar o polvilho, tá bom? Agora vamos bater. Pronto, pessoal, agora já está batido. Bate ela bem batidinha. Agora a gente vai colocar ela aqui, ó, na bacia. Ó. Agora a gente vai colocando o polvilho, tá bom? Nós vamos colocar, vamos mexendo aos poucos, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer. A gente vai bater ela bastante assim, ó. Bastante, mas vai prever bastante. E depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Bom, pessoal, ó. Eu já bati ela bem batida. Vocês vão precisar de uma boa colher de pau, porque não pode ser na batedeira. Porque ela queima, ela é muito pesada. A não ser que você tenha uma industrial, aí sim. E o fermento eu coloquei depois que eu bati, bati ela bastante com essa colher de pau. Aí eu coloquei o fermento, aí depois uma misturada, tá bom? Eu vou colocar na forma. Aqui já tá a minha forma untada, né? Com manteiga e farinha de trigo. Já liguei meu forno a 15 minutos, né? A 180 graus, tá bom? Agora vamos passar elas pra forma, tá bom? Você deixa assim, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Como é que ela fica, tá bom? Eu usei três fornos. Se você tiver uma maior, você pode colocar em duas, tá bom? Agora eu vou levar pro forno e vou voltar falando pra vocês como é que ela ficou, tá bom? Gente, olha, a nossa brevidade ficou prontinha. No meu forno, ela ficou 35 minutos a sã. E lembrando, eu vou deixar a receita na descrição do vídeo de um comentário de um inscrito, tá bom? Que pediu pra eu botar essa receita da próxima vez na descrição do vídeo, tá bom? Olha, aqui vocês podem fazer pra vender. Ela fica assim mesmo, tá bom? Mas você não se preocupa não, que é uma delícia. Vou mostrar pra vocês como é que ela ficou. Ó, viu? No café da manhã, no lanche da tarde. Meu Jesus amado, é só o ouro. Vocês podem fazer, pessoal, que vocês vão gostar. Fazer a receita do jeito que eu expliquei aí. Vocês podem fazer que vocês vão amar. É uma delícia que a minha família faz. Menino do céu, a gente cai assim. É coisa boa demais. Pode fazer, tá bom? Então, agradeço a todos. Um beijão pra cada um de vocês.